Pessoal, bom dia! Hoje temos cá uma escola bem longe, ok? Cá nos visitar e vamos fazer uma vida de estudo, por isso fiquem por aí, acompanhem-nos que vai começar um dia maravilhoso para a vida destas pessoas, pois eu sinto-me um exemplo e adoro-se-lo e vou fazer por ser o melhor exemplo do mundo nesta horinha que vou estar com eles, por isso acompanhem o nosso percurso e espero que gostem! Pessoal, bom dia! Bom dia! Pessoal, vocês estão só de cá um curso de mecânica? Mecânica, muito bem! Quem é que é o mais arisco aí? Ei carai, ei carai, aquele já ficou, aquele já ficou! Pessoal, vamos meter aqui uma coisa na cabeça todos juntos! Estamos numa oficina, temos muita ferramenta, temos o pessoal a trabalhar neste momento agora aqui em muitos carros, ok? Significa o quê? Não podemos atrapalhar o trabalho deles, mas sim observar! E vocês aproveitem este momento da vossa vida como o melhor momento que vocês possam ter antes de ir para o mercado de trabalho, ok? Porque é esta oportunidade que vocês têm! E a vida é feita de duas coisas, oportunidades e tempo! Vocês agora têm a oportunidade de aproveitar este tempo que estão aqui, por isso aproveitem ao máximo! Ou seja, são 40, são muitos! Vamos fazer grupos de 10, ok? E de 10 em 10 vamos visitar a minha oficina, ok? Neste caso a oficina que nos dá tanta alegria, tanta emoção, tanta vontade de cá vir e ver e não sei o quê! Que eu fico muito feliz porque vocês fiquem assim neste momento! Por isso vamos todas as coisas organizadamente, ordeiramente, ok? Para que tudo faça bem e que vocês consigam ir a todo lado! Porque se não é que ele está de fundo lá em cima ao bar e os todos já para cá em baixo A puta não é que vocês são! 40 reais em cima e os vêm lá na área aqui lá na área, está bem? Prontos! No final o que é que vai haver? Temos ali umas pradinhas para vocês todos, ok? E têm ali umas camisolas diferentes! Têm lá algumas camisolas misturadas que são camisolas minhas, que têm o meu nome escrito, ok? Porque eu não tinha a quantidade de camisolas suficiente para vocês todos! Eu vou pôr a caixa no centro da oficina e cada um tem o livre arbítrio de escolher a camisola que quiser! Não quero guerras, ok? Não é uma competição para ver quem é que pega na minha camisola, ok? O que vier à vossa mão, vocês tiram e ficam com ela, ok? Certo? Estamos combinados todos? Toda a gente feliz? Sim! Vai! Amém! 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 30? Ai, então há camisolas para todos e ainda sobra, caralho! Ainda bem! Ainda bem! Só faz falta quem cá está, caralho! É isso mesmo! Faz grupos de 10! Grupo de 10! Vamos nos orientar aí! Vamos lá o outro! Vamos lá o outro! Começou já o outro! Não! 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 Não custa-te a sair, oi amor, anda a chuva, manda a foder essa merda que é não, olha, eu subia para o lado, estás a perceber, veio aqui a cabeça, veio te foder a cabeça, oh mano, vais chatear outro maluco, estás a perceber, sorriso na cara, meu amor, ninguém tem o direito de roubar o sorriso, percebes, sorriso na cara, meu amor, aproveita o momento, enche-te de energia para teres a capacidade de poder mais tarde, poder chegar onde eu cheguei, ok, porque todos vocês têm a sua primeira medida, ok, todos vocês, está nas vossas mãos, ok, eu há 7 anos atrás não tinha nada, A minha filha quando nasceu eu tinha 700 euros no bolso, ok, a minha filha tem 5 anos, ok, eu hoje sou um rapaz que tenho uma casa comprada, a minha filha tem um teto, eu tenho uma oficina, eu tenho 7 empregados, ok, tenho uma mulher linda do meu lado que me acompanha nesta vida, ok, e eu consegui porque eu marrei que queria ser um homem, a gente tem que marrar que quer ser um homem, ok, não adianta a gente dizer só ao pai e à mãe que queremos ser, a gente tem que marrar e fazer por ser, a atitude é que nos leva a algum lado, não é as palavras, as palavras nos levam movendo-te, as palavras só nos ajudam a gente a saber como é que tem que ir para um lado, porque as palavras é que nos dão conhecimento, não é, esquerda, direita e tal, mas nós é que decidimos, por isso a nossa atitude é que prevalece, ok pessoal, isto é uma parte que não tem nada a ver com mecânica, mas vais-vos fazer bem à posteriória, um dia vocês vão se lembrar de mim, eu quero que se lembrem de mim desta forma, ok, de uma forma bonita, ok, vamos lá, recepção, recepção é a parte mais importante da oficina, ok, já é de segunda volta, está bem, muito bem, ok, aqui é a parte mais importante da oficina, porquê, porque é aqui que é o primeiro contacto ao cliente, é aqui que a gente tem que perceber qual é o problema realmente que o cliente tem e onde é que está a solução, ok, e a partir daí é que a gente faça a ação com o outro, mas aí, temos aqui um bocadinho de tudo, vocês podem admirar o que estamos cá, aproveitem um momento, desfrutem, olhem um bocadinho de fotos, se quiserem, façam o que vocês quiserem, estão à vontade, completamente disponível para fazer o que vocês quiserem, e aproveitem a vontade. Isto é para mim de andar? É pá, não sei se pode, a minha filha é capaz de estar com pá nas costas, está cuidado, ela tem esse iguano, mas ela gosta muito das coisas dela, é isso que não. Vocês podem ver, isto já está aqui nos parâmetros, assim, já mais bons, seis, quatro, colegas, coisas, bombas, bocadinho, estás a ver, Hiroshi, Managasaki, é assim mesmo. Pronto, pronto, e este é o servicinho que a gente faz aqui, neste siluoso daqui, aqui, estamos a fazer uma preparação de escape, e ao mesmo tempo, estamos a fazer a preparação da caixa automática, porque estas caixas são suscetíveis, por causa das empresas, e o caralho, as bablas, começam a ficar entupidas, e gastam ali umas seis, umas oito, ou o caralho, nós até evitamos ser nós a abri-las, e mandamos para uma casa que existe em Braga, eles são especialistas em caixas de velocidade, e nós para darmos o melhor serviço ao nosso cliente, o que é que nós fazemos? Cooperamos os melhores para serem nossos aliados, é assim que a gente forma uma equipa forte, ok? É aliar-nos a quem é bom, percebem ou não? Vocês por aqui filhos. Hoje aconteceu uma coisa fantástica, ainda bem que aconteceu quando vocês cá vieram, o que é que aconteceu aqui? O cliente chegou aqui de manhã, e o carro estava a subir, estava a bater. O que é que estava a acontecer? A gente pensou que, estão-me a ver isto aqui assim, não tem fuga, não tem abertura. Quando o carro está a frio, nos coletores, ele faz isto. Então o Arx está a sair para o coletor, sai para onde? Pronto, e o que é que ele faz? Eu subia. Nós, acreditámos-nos vivamente que seria isso que estava a acontecer. Quando começámos a desmontar, neste caso, quando o Tiago começou a desmontar, o que é que foi aqui isto? Ora, reparem lá, vejam lá o que é que está ali. Um a um, que é para dar a oportunidade de toda a gente ver. O que é que aconteceu? Chegou cá, o carro pegava a trabalhar e ia abaixo. Pegava a trabalhar e ia abaixo. Pegava a trabalhar e ia abaixo. E nós, toca a perceber o que é que se passa aqui. Chegámos à conclusão, chegámos até ao fundo da questão, que o carro tinha as borboletas de admissão, que acontecia ao seguinte. Por causa de andar, com o fundo partícula desentupido e a GR aberta e faltaram excesso de gases, começou a ressecar os vizitos de gás óleo. Acarrou-se as palhetas e as palhetas chegaram a uma ponta que quebraram. Então, enquanto uma estava aberta, estavam quatro fechadas, as duas abriam, quatro fechavam, três não sei o quê. Têm que a perceber ou não. O carro ficava todo até lá mancado e por muito que ele quisesse respirar pelos seis cilindros que ele tem, ele só respirava por uma ou dois. Ok? Então, tivemos que resolver essa parte do meu cliente, resolver essa parte do fundo partícula e tal não sei o quê. Porquê? Porque o fundo partícula está sempre a entupir o resto. Há uma solução rápida de se fazer, que é trocar por um novo. E há outra que também é muito rápido de se fazer, que essa fica para quem quiser entender. Ok? Não é a forma correta nem coisa, mas é por aí que vai entender. Pronto. Conseguido. Vamos ter aqui a soldadura. Toda a gente já viu soldar. Toda a gente já teve uma máscara na cara, já teve soldar ativo. Soldar ativo pelos soldados cheios de ouro e não sei o quê. Já viram? Não? Então querem ver? Então vamos lá. Um a um, vamos ver soldar um bocadinho. Está bem? Olha as minhas obras a mandar-me ação para os outros. Vai-te! Vai para o amor, o caralho! Eu vou passar as obras e eu... Xau! Isto é incrível. O que está a acontecer? Ficou, meu! Ficou! Ficou! Mais a qualquer! Ficou! Valeiro! Estão a fazer pão! Vai lá, vai, vai! Ficou! 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 Tomou o mar. Estás a ver? O que é a cena do cara? Ficou! Marcou! Hã? Que tal? José! Que idade é que vieste para a minha vez? 18! Com quantos? Fala alto! 18! 18 anos! O que é que sabias fazer? Olha! Todos! E agora? Faço tudo aqui vivo! Onde? Quem é que te ensinou? Gostou! Desde o primeiro dia nunca desiste isto! Mesmo fazendo merda, típico de português, nunca desiste de mim! Bem, sabias o que é que ele teve? Há um bocado sabias aqui para um companheiro vosso de turma ou coisa, ok? Este homem foi dedicado, ele dedicou-se de corpo e alma a esta arte, ok? Porque ele achava-me incrível aquilo que eu fazia no inox, ele queria ser igual, e eu dei-lhe a oportunidade de ele o ser. Mas ele é que fez por ser assim, porque se ele não viesse com a vontade que veio, ele não fazia isto que está a fazer agora, ok? A dificuldade que foi eu fazer com que o José limpasse as peças antes de soldar, o ensiná-lo a rebarbar, tu lembras-te? O ensiná-lo a rebarbar. O tempo que eu demorei em ensiná-te a tu, conseguiste a carreira a reladeira, começou-se uma pena filho, lembras-te? Mas tu o que é que deste? Deste-te uma oportunidade a ensinar-te. Abriste-te para mim e disseste, ensina-me, que eu quero beber do teu conhecimento. E é isso que vocês têm de fazer quando estão presentes com alguém que tem mais conhecimento do que vocês. Nunca fiquem que invejosos e fiquem naquela de, tem aquela mania que sabe tudo. Não, cago. Eu quero que a gente tenha falta de mania. Mas se ele te está a ensinar, aproveita. Aproveita. Porque um dia mais tarde, o gajo a bala, vai com a puta que o aparelho morre, porque ele é mais velho do que vocês. E quem fica só por cá vocês? Se vocês ficarem com o bocadinho que ele tinha de bom, que era o conhecimento, vocês já evoluíram. Percebem o quê? Antes foi o que este rapaz fez. Basicamente foste o formador dele em tudo. Sim. Desde que ele saiu da escola. Sim. O pai dele veio-me o trazer pela mão à porta da oficina e eu senti um sentido de responsabilidade tal que nunca mais o larguei. Eu cheguei a pagar ao Zé o ordenado dele e a ficar com 20 euros no bolso. Nos inícios dos inícios. Porque o menino não merecia ir para casa sem dinheiro e eu ficava marrido. Porque ele trabalhava ali de sol a sol. Ok? Ele nunca me deixou, tipo, se fosse para trabalhar até às 10, 11, 18, nunca me disse, olha, tem que ir embora. Eu tenho que não sei o que. Deve ali, disse ele. Por isso ele merece tudo de mim. Este menino é mais que meu filho. Percebes? Por isso é que eu lhe dou tudo. Ele sabe tudo. Quando digo tudo é assim. O que é que é saber amor? O que é que tu não sabes aqui? O que é que eu te dei desta empresa? Tudo. Tudo. Ok? É assim que funciona. E agora vou explicar uma coisa. Na vida não é receber para dar. É dar para receber. Ok? Ou seja, se forem bons, recebem bondade. Se forem maus, recebem maldade. Ou seja, é que escolhem. Deus deu uma coisa muito bonita que se chama livre arbítrio. Que é a opção de escolha. Tu é que escolhes o caminho que te calcas. Ok? Ele dá-te os dois. Na cabeça tem aquela merda que diz assim. É pá, devia-se estudar. E ele. Ó pá, vai-te foder. Vou mandar ali com meus amigos, pá. E o caralho. E muito cuidadinho aí com os bichos e com os cigarrinhos e com a puta que pariu. E com essas merdas que é por aí que começa a merda. E quando vocês entrarem na merda da charrada, acabou. E tens isso na cabeça de todos? Prontos. Aqui é uma dica muito importante para vocês. Vocês tentam por esse caminho do fish man e o. E mother fucker e o. E não sei o quê. O sérvio vai ficar cheio de fumo e não aprende nada. Não adianta vocês terem 7 setas centralinas. Terem o 7 seta puta que pariu. E tu és meiarisco. Tu és meiarisco. Tu põe-te fino. E olha para quem está aqui à tua beira. Estás a ver filho? Gajos que trabalham. Gajos que podiam estar aqui. Toda a gente aqui ganha dinheiro para estar de férias e que só os colhões. Somos todos aqui a trabalhar. Porquê? Porque isto é que vale a pena. Saber fazer alguma coisa. Porque se tu não soubeses fazer nada a vida, tu não és ninguém. Ok? Tu és um mero mortal. Ok? Se não tivés uma profissão e soubeses fazer algo, tu não serves para nada. Ok? Seres para o rendimento mínimo. Ok? É para isso que tu serves. Onde é que se faz a solda? Onde é que se faz a solda? Não é? Trabalhava. Eles têm uma oportunidade de estudar, aprender e de pôr em prática aquilo que vão aprendendo. Está nas mãos deles. Zé, está nas mãos deles. É o que eu lhes digo muitas vezes. Está nas mãos deles. Eles agora aproveitam ou botam fora. A vida é feita de duas coisas, caralho. Oportunidades e tempo. O tempo que vocês tiveram aqui agora, esta horinha que a gente teve aqui, vocês já não voltam a vir a puta da vida. Mas se vocês aproveitasteis esse tempo comigo, vocês já levam aqui conhecimento para a vida. Percebem ou não? Então há que agarrar oportunidade e investir tempo. Não é agarrar oportunidade e cagar para o tempo. Entende? Entende o que eu quero dizer? Agarrar uma oportunidade. Agora investir tempo no curso, caralho. Não é meio do curso. Olha que safoda-me. Ou então agora nunca mais é hoje no bobo que está a chover ou caralho. Que uma merda é essa? Porque eu mando em mim. Ninguém tem o direito de me tirar fora do caminho. Nem o meu diavinho mau que está aqui a falar maminha a dizer para ficar na cama mais dentro a 20 minutos. Percebem ou não? Certo? Quem aqui ainda não viu a solda? Já viste? Não. Então, máscara para a frente. Zé? Há vermos para amor. Vamos falar de torvos? Pronto. Então, aqui. É de onde eu faço as reparações nos torvos. Reparações de motores. Ok? Nós temos ultrassom, já de tareia, limpeza. Um compressor de fuso. Ok? Que é para alimentar esta máquina que faz o equilíbrio. Ok? Que faz o teste do colgatório. Que faz o equilíbrio do vento. Ok? Depois o que é que a gente tem aqui? Tem várias formas de trabalhar. A reparação normal. A reparação híbrida. Ok? A reparação híbrida ou estratosférica. Estás a perceber? Temos aqui vários exemplos. Ok? O que é que eu expliquei aos outros há pouco? Vocês sabem tudo o que é que é uma geometria variável? Nunca. Toda a gente sabe ou não? Sim. Não. Ok. Eu vou-vos explicar. É que eu não sabia. Chega a estar feliz. Exatamente. Pronto. A geometria variável é nada mais. Nada menos que vamos chamar um regulador de gases. Que direciona os gases. E estou a falar de uma forma clara. Sem nomes técnicos. Ok? Porque se eu for falar nesses nomes técnicos ninguém vai perceber um caralho. Está-nos a perceber ou não? Então a geometria variável é nada mais nada menos como se fosse um leme de um barco. Ok? Se virares para um lado ele vai para um lado. Se virares para o outro lado ele vai para o outro lado. Que é estas palhetas que vocês veem aqui. Isto aqui agora que eu vou pegar. Vamos imaginar que é o motor do carro. Ok? Ok? Isto é o motor do carro a trabalhar. Ok? Pronto. Isto é o turbo. O carro está ao relantinho. Que pressão de turbo é que nós precisamos ao relantinho? Quem é que sabe? Correto. Não precisamos de pressão de turbo nenhuma. Então... Não há pressão de turbo. Vamos a ver? Agora começamos a andar com esta área. Vamos a ver? O ar é o mesmo. Olhem agora. Pararam? Olhem agora. Menso. Pimentação. Menso. Agora por um arrolando aqui. Ok? Agora o carro está ao andar. O que eu vou andar e meio é o que está para pedir. Eu controlo a pressão. Ok? Veram? Antigamente não era assim. Antigamente e até hoje não é assim. Há tubos que saem assim, que chamam-se de geometrias fixas. O que é que acontece? Os gases entram logo por aqui adentro e ele passa a rodar logo. O que é que regula essa rotação do turbo? Tem esta babulazinha aqui, tem esta portunhola aqui. Quando aqui adentro tem excesso de pressão, neste caso, quando o núcleo da admissão do carro diz assim, Olha, eu já atingi um bar e meio. Esta portunhola abre, ela cede. Vê como tenho força para ela. Ela cede, ela abre. Estão a ver que ela abriu? E ela... Sim, tem razão, tem razão. Muito bem, muito bem. Ela abre e regulou a pressão. Veram ou não? Abriu, regulou a pressão. Está fechada, está a fazer pressão. Ok? O que é que isto faz? Basta um pouco que o carro tenha, por muito que a gente tente fazer tudo e mais alguma coisa, ele vai ter sempre turbo lag. Ok? Este turbo é um turbo que vai ter sempre lag. Por muito que a gente não queira, ele vai ter lag. Este já não. Porque este, de um momento para o outro, a gente coloca-lhe a geometria num sítio e ele... Gera gases, gera pressão. Este aqui já não. Este aqui tranca, tranca. Abriu, abriu. Percebem ou não? É o on-off. Vem um onda turbo. Ou seja, nem há controlo. E só pega naquela rotação, só pega naquela rotação. Um turbo desmateria variável, já não é assim. Ok? Nós conseguimos ter um turbo a pegar mais cedo, porque a geometria assim não permite. Direcionamos o gado na direção que a gente nos fica. Compreendem? Ok? Pronto. Depois, imaginamos que, como acontece aqui, temos aqui este turbo que é de um PD que produz 130 cv. Ok? E nós queremos agora imediatamente que este turbo, este turbo quando chega aos 190 cv de pressão, quando começa a fazer um 7, um 8, ele explode. Ok? Ele rebenta. Olha aqui. Vamos a ver? Ele rebenta. Porquê? Porque aqui dentro, a capacidade de fluxo de ar, ok? A geometria de ar que está aqui dentro, é demasiada para a cubicagem que nós temos aqui. Então, o que é que nós temos que fazer? Passar este turbo de uma MFS destas, ok? Com uma MFS destas. Para termos mais caudal de ar, ok? Para que não exista uma pressão aqui dentro tal que faça com que isto exploda. Aí se chama o desvio de pressão. Entendem? O que é que acontece com os desvios de pressões? Nós começamos a dar gasol no motor, combustível, combustível, combustível. O combustível gera gases e a geometria depois não tem a capacidade de se controlar. Quando é que essa etiana gera uma pressão alta e ele explode. Quando ela começa a descalibrar, o turbo começa a barejar. E o que é que acontece com esta parte que está aqui? Começa a arruçar aqui. Olhem bem para isto que está aqui. Não está ali um ponto de gravado que parece que foi um piquinho que lhe bateu. Isto aqui descalibrou, engatou aqui e isto rebentou. Percebem? Então, quando a gente mete uma MFS no turbo, somos obrigados a calibrar o turbo. E onde é que isto acontece? Aqui nesta máquina. Ok? A gente colocamos aqui o core. Ok? Com a força do ar. Ora venham aqui sentir o ar que esta merda faz. Quem nunca esteve presente. Hã? Não bota logo. Não bota logo. Não bota logo. Bota a mão assim. Ok? Outro. Vai. Tem medo? Vai lá. Tem medo? Vai lá. Tem medo? Ó. O tempo que estás aqui é oportunidade que tens a ter. Não isto é mais. Por isso vocês andarem armados em paneleiros. Ah! Não sei se é o que é. Não sei se é o que é. Não sei se ficassem a memória na vossa cabeça. Vocês agora é que decidem. Ok? 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 Opa! Seguinte. A pressão disto. Vai. No jogo. Deve ou não? Toma um pouco. Vá ver lá. Hã? Ah! Agora abriu ao máximo. Vá lá. Vem cá. Ei. Ah! Vamos lá. Andou. Andou. Caraca. Acontecei as cuecas. Caraca. Estão a perceber ou não? A gente já viu? Alguém quer ver? Pronto. O que é que acontece depois? Quando este ar todo entra dentro daquele coletor. Se a gente tiver a geometria toda aberta. O que é que acontece é isto? Não roda. A geometria está aberta. Os gases não vão bater. Foda-se o meio de turbina. Ok? E não vai gerar rotação. Ok? Então tem que desistir aqui o que é? Uma posição de geometria correta. E a gente detalha aqui a abertura. E não faz. Faz. Ok? Dá-nos como se fosse um. Ok? O que é que vai acontecer aqui? A máquina aqui. Com o ângulo vivo. Ela vai nos dizer aonde é que ela perdeu o equilíbrio. Nós vamos à procura do sítio aqui. Nós marcamos a MFS. Até costumo estar aqui umas canetas. É marcada a MFS. Imagina. Ela até está marcada. Reparem aqui que eu marquei aqui a branco. Estão a ver aqui. Eu vou marcá-la agora a vermelho. Pronto. Nós marcámos aqui este ponto. Pegámos num ímã. Ok? Imantámos a peça a direita nesta posição e fazemos isto assim. Ok? Quando a gente faz isto aqui assim. O que é que acontece? Ela magnetiza-se. Exatamente. E depois temos aqui um leitor. Ok? Que vai ler a rotação que o touro vai fazer. E vai ler o que especialmente? Não a rotação mas sim a vibração. Ok? O oscilar do ponto zero que a gente lhe dá. Porque nós vamos aqui dar à máquina antes de metê-la a trabalhar o ponto zero. E o ponto zero é aquele que ela tem que respeitar. Depois aqui no ângulo de vibro nós vamos ver aqui no gráfico. Se isto aqui tivesse aqui um touro para calibrar. Eu andava aqui com o dedo para frente e para trás. Isto dizia-me aonde é que eu tinha que tirar um bocadinho. Ou à porca ou à MFS. Neste caso aqui foi tirado na MFS. Reparem lá. Estão a ver esta unha ali? Exatamente. Esta coisinha que está aqui. E a gente liga assim. Se ela quiser dar. E a gente vem a ganhar canhaca. Ok? E tudo funciona. Está com água. É do coice. Pronto. E fica equilibrado. Se vocês reparem nos tubos que estão aqui com os tubos aqui. Reparem aqui neles todos. Este aqui foi na porca. Estão a ver ali a porca escariada? Pronto. Onde é que está o outro? Este aqui foi na porca também. Olha a porca escariada. Ok? O que é que eu consegui fazer aos tubos? Pô-los equilibradinhos. Por isso eu digo assim. Agora estou seguro de montar um tubo no carro do cliente. E... Está a dizer. Há vontade. Este aqui faz 350 cv. Ok? Que pode mostrar. Este aqui faz 220 cv. de 120 cv. Ok? De um PD. Um injetor mais leiteiro. Ok? Este aqui faz 190 cv. Percebem a diferença? Ok? Ok? Entendeu? Vamos agora a ver a box X. Que me deu muito comer. Que me deu muito banho ali. As coisas mais... Que me deu muito banho ali. Não tem nada pertence. Não tem nada pertence. Vai subir. Vai subir. Cantando. Como é histórico. Desfruta. Desfruta! Descansar! Descansar! Nada. Nada! Lá. Bele! E o que então? O banco de potência, não é? É aqui que a gente testa antes e depois da programação quando assim é necessário, ok? Isto não é nada demais, isto é construído por uns rolos, tem um medidor de força, aqui, que mede a carga que está a exercer os rolos sobre as rodas, e aqui dentro temos um travão que é um travão magnético igual ao dos autocarros, igual aos dos comboios, percebem que é para quê? Para segurar os rolos e não deixar que eles andem tanta força assim, para não andar livre, para reproduzir o que é, por exemplo, subir uma encosta, ok? Senão nós aqui nunca conseguiríamos reproduzir a força do que cá faz quando vai numa velocidade alta e vai a subir, ok? Isto é que temos um travão, ok? E há bancos de potência apenas de inércia, que é livre, não tem travão, e há uns de freio, ok? Que são freiados, é um destes. Este banco mede até 1.500 cavalos, ok? O que vem a seguir agora complementar isto, são mais três, rolos à frente para fazer o 4x4, ok? É isso que vai acontecer. Pronto. Agora, o que falta ver é uma parte muito importante, que é de onde nós guardamos os resíduos, e isso tem que estar sempre tudo em ordem, ok pessoal? Então aqui temos a parte dos resíduos todos, onde a gente tem os óleos, os filtros, o resto do que sai de calços de travão, essas coisas todas e não sei o quê, é aqui que nós temos tudo, ok? Devidamente organizado, inclusive as baterias, ok? E por lei nós não podemos ter as coisas aí por aí espalhadas à toa. Vocês repararem, tudo o que é óleos tem aqui nas ruas de retenção, para caso algum destes as coisas falhem, porque as coisas são suscetíveis a falhar, até o ser humano, porque ninguém é perfeito, o que é que acontece? Nós precisamos ter por lei isto assim montado. E se é assim que deve ser feito, é assim que será, ok? Vocês têm que fazer isso no resto de tudo que é a vossa vida, ok? Se é para fazer bem, fazem logo, ok? Fazer mal, não vale a pena, vamos fazer duas vezes, ok? Pronto, as casas de banho acho que não vale a pena ver, pois não, não é quem está com vontade de mijar, pois não há vontade. Vamos esperar para a vontade de mijar, vamos esperar para a vontade de mijar. Agora, vamos subir cá em cima ao bar, então, e de repente chegámos lá às becas, ok? De repente chegámos lá às becas, ok? Alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer estar aí mais sossegado, alguma coisa? Pronto, querendo emprestar lá todas as toagens? Como podem emprestar tudo muito bem limpinho, tudo organizado, tudo coberto com... Nem vou tocar, porque nós vamos calentar coisas. E está tudo muito... clean, ok? Tem que estar. Temos que ter as coisas para os resíduos, ok? Temos que colher as coisas para as agulhas, ok? Temos que ter certificados, coisas expostas, ok? Há que haver as coisas dentro da lei, ok? Pronto. Enquanto fazem alguma coisa no carro e tal, não sei o quê, estão aqui a fazer meus tatuagens, eles estão aí a tomar qualquer coisa. Vão cafezinhos, descansadinhos e vão, opá, passar num dia diferente. Isto não é apenas uma oficina. Isto é uma oficina. Ok? vai ser usados. Etwo metros devem estar possess Quinoughs per 가져zzar de uma família atrás. Por esse motivo não posso ajudar venha que vayas a ficar solita em gueça, esqueci para estar de esperar a vermos podemos. O caramba, sei o que é isso. Tá씬 amando a Ghost Angelo? Que tal tome do barco? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. vocês vão buscar a XL dele e dão ali a ele que ele veste, ok? Assim faz com que vocês alimentem a partilha. Uma, duas, três, vai. Uma, duas, três, vai. Uma, duas, três, vai.